Que beleza, né? Poder conhecer, poder descobrir lugares assim do nosso Amapá. Além do Curiaú, você pode conhecer Igarapé do Lago, Serra do Navio, Paredão, Ferreira Gomes, Jari, tantos lugares, Recanto da Aldeia, Parque Montanhas do Tumucumac. E realmente são lugares bonitos, aplausíveis para você conhecer, visitar, seja com a família, com os amigos, né? Tem, o Amapá realmente é muito rico em turismo. Cada lugar mais bonito do que o outro e vocês podem descobrir essas riquezas naturais que são tantas aqui do nosso querido Amapá. E cedo, por volta de 6h30 da manhã, com neblina, chegamos ao distrito de Cupixi, pertencente a Porto Grande, no Amapá. Estrada de chão, difícil, hein? Muito esburacada, chamar a atenção do poder público do governo para resolver. Estrada horrível. Aliás, do Porto Grande, a Serra do Navio, infelizmente, é assim. E piora mais ainda quando chega aí no Cupixi, tá certo? Atenção ao poder público, seja do Estado, do Governo Federal, DENIT. Balneário Recanto dos Amigos, que vale lembrar que está abrindo todos os dias. Todos os dias. Antes era só no final de semana e agora está abrindo de domingo a domingo. todos os dias, para você ir, levar os amigos, a família, curtir, aproveitar lá. Olha aí a rede d'água da Edilene aí. Tudo de bom, muito bom. Quando a gente vem para cá, a gente é bem atendido. Tudo maravilhoso. Bacana. E aí, é a sua primeira vez aqui no Balneário Recanto dos Amigos? Segunda vez que eu venho aqui, segunda vez. Como foi para descobrir esse lugar maravilhoso, hein? Meu primo, Dengueu. O Clube dos Antigos aconteceu na Toca da Onça, ali na rodovia JK, em Macapá. Carros antigos, do Landau ao Fusca. Veja aí a reportagem. Eu acionei mesmo. Mas nem me, Sérgio. E aí, rapaz. Você está bem? Seja bem-vindo. É o Clube dos Antigos, a gente vai acabar aí. Olha, Sérgio. Olha essa figuraça aqui. É o cowboy. É o cowboy. É o cowboy. O cowboy, né? Na escofeira. Chega na escofeira. Estou por aí, viu? Cowboy, qual desse é o seu aí, dos antigos? Olha aí, minha gente. Bacana que tenham outros eventos assim. Esse aí é da turma aí do Bessa Veículos. Esse aí é... Eu estou lembrado dele. É o cadete, né? Cadete Conversível. Olha aí. É o logo aí da Bessa Veículos. É o clube dos antigos. É esse daí. É o cadete conversível aí. Branco aí. É rodão? Não, não é rodão. Está bonito ele. Está interaço. Vamos ver se a gente abre ele aí para ver. Daqui a pouco vamos mostrar aí ele por inteiro. Olha aí. Vamos ver. Esse aqui é o Ford. Ford 80 e pouco. Espera aí. Vamos pegar ele em um ângulo melhor. Está bonito, hein? Apeteceu na Toca da Onça em Macapá, minha gente. Isso foi num domingo. E esse daí? Sabe qual é esse daí? É a Mar Rural. É um verde escuro. Vamos ver como é que ela está. É rodão? Não, naquela época não tinha rodão. Não tinha. Mas a Cuda está impecável. Original. Espera aí. Com calma aqui. E ter alguém que é o dono do carro, o responsável pelo veículo, né? Ficar lá. Esse aí é um Landau? Olha aí. Olha só. Vamos pegar ele aí do ângulo. Mais um da Ford. Rapaz, impecável. Está polido. São quatro faróis na frente. Olha o brasão dele aí. Quatro faróis. Paralama aí. Todo ele está, como diz o ditado, aniquilado. É o Landau, né? Vamos lá no nome, na marca. Olha o pneu aí. Original. Realmente. O que é que eles fazem para manter conservado? Chama-se cuidado. Esse é o Landau. O Landau é do quê? Da década de... Década de 60, né? 60, se eu não estou... No domingo, a galera vem toda para a praia. Ainda mais num calor desse. Olha só. É isso mesmo. É vir para a praia. Tem nenenzinho. Olha aqui. Tomar gelada. Curtir. Tomar banho. Que ninguém é de ferro. Se quiser descer, tem a escada. Só. Né? As mesas. Aí tem o restaurante deles aqui. Continuou por Ferreira e resolveu vir de ver. Eu vim trabalhar para cá, eu sou aposentado, ministério da saúde e eu estou aqui. Arrumou umas 10 mulheres aí por aqui. 20, 20, 20. Me arrume uma então. Vou ver se eu acho. Marra, pá. Olha aqui, gente. Curtindo, aproveitando a nossa Ferreira Gomes. Se quiser descer. Olha, desce aqui, vem, desce. O chato do tombo. Tomara. Olha que vem. E areia, cara. Aqui é praia. Nada de balneário, essas coisas. Aqui, olha, areia mesmo. Areia de Ferreira Gomes. Olha, o pessoal aqui dá geladinha, colocar os assuntos em dia. Né? Tomar uma. Aí tem a cobertura, a maloquinha aqui, se quiser. Bacana. Aí traz, olha, olha aqui. Traz o cule aqui, olha. Pra tomar gelada. E a gente vinda, ó. Toda a galera que veio curtir aqui. Ferreira Gomes. Bora, cachaça. Fora a nossa cerveja, que é dinheiro. Fora a mulherada bonita. Exatamente. Tem que tomar a nossa cerveja, porque quem não brinca... Fora a mulher dizendo, tu já tá olhando pra outra. Isso daí sempre vai acontecer, não tem jeito, cara. É a vida, mano. Fora ela dizendo, quando chegar lá em casa, tu vai ver. Vai ver o quê? Vai ver que a vida continua, pô. Aí não pode falar muita coisa, que a mulher tá aqui do lado. Pois é, aí não pode dar fora dizer, não pode falar muita coisa, que a mulher tá do lado. Não pode falar que a mulher tá do lado aqui. Tá olhando. Tá vendo? É, mas fica a regra, Guarif. É... Foi. Tudo de bom aqui. Foi bom. É... Uma programação muito boa. É que o Amapá tem lugares lindos, maravilhosos, curiosos, de arrepiar, de vir e querer voltar sempre pra você conhecer. Dicas, Ferreira Gomes, Paredão, Onde Eu Tô, entendeu? Veja lá, veja lá, Tracajatuba, Serra do Nazio, entendeu? Igarapé do Lago, Itaubal do Piriri, Curiaú, Fazendinha, Fortaleza São José de Macapá. Então conheça lugares lindos. Jari tem a Cachoeira de Santo Antônio e tem também a Cachoeira do Sicuriju. Serra do Nazio, tem a Lagoa Azul pra você conhecer. A Estrada de Ferro também. É, lugares belíssimos. E Garapé do Lago, as fazendas de Garapé do Lago, as fazendas do município do Amapá. Poxa, cada lugar mais lindo e curioso pra você conhecer do nosso Amapá. E veja, conheça a maior fortaleza da América Latina. A Fortaleza São José de Macapá no estado do Amapá, correto? Tocando no assunto da preservação da mãe natureza, entendeu? Dessas árvores assim, de manter ela em pé, que a gente a cada tempo que passa, mais quente e mais calor vem ficando, infelizmente. Então vamos plantar árvores, vamos arborizar. Combater o calor, combater o aquecimento global é de suma importância. Pensou em comprar carnes pra cozidão, churrascos, assados de panela? Lembrou do frigo popular, que tem tradição, qualidade e sabor. Frigo popular, além de suínos, carne de sol, charques feitos com a qualidade do frigo popular. Aproveite, de segunda a sexta, das 7 às 13, das 16 às 20 horas. E nos sábados até às 20 horas, domingo, das 7 às 13, frigo popular. Aceitando cartões, pix e vale alimentação. Rua Claudomiro de Moraes, 650 Buritizal, 98419-2839. Frigo popular, tradição em qualidade.